Fala galerinha, beleza? Oi galera! Hoje aqui na Terra do Contrário é o dia do desafio da semana! Isso mesmo! E se você chegou agora aqui no canal, a gente faz desafios todo sábado! É isso aí, olha, o meu desafio eu duvido alguém conseguir fazer! Ó pai, o meu também, eu duvido você fazer! Tá difícilzinha? Sim! Tem vela dessa vez? Não, não tem vela! Não tem, porque olha, todo desafio o Davi ele dá um jeito de trazer uma vela pra incrementar ali o desafio dele, né? É, mas dessa vez não tem vela! Não tem? Não! Então tá bom! E quando você vê como é que faz, é bem simples! É simples, hein? Você não vai acreditar! Então tá bom, então vamos pra esse desafio de uma vez, né? Eu sou Heraldo Kaminsky! Eu sou o Davi Kaminsky! E vocês estão aqui no dia do desafio! Aqui na Terra do Contrário! Onde é que fica essa Terra do Contrário? Fica lá do lado que fica de cá! Fica lá do lado que fica de lá! Fica lá do lado que fica de cá! Fica lá do lado que fica de lá! E aí, galerinha! Então, bora lá pro desafio, Davi? Bora lá então, né pai? Opa, quem que começa? Eu! Você? Tá, vamos lá! Passa as honras! Deixa eu pegar aqui... Meu Deus do céu! Boa tarde! Eu te desafio a colocar um pouquinho dessa água dentro desse pote! Isso aí é fácil! Porém... Você não pode levantar a garrafa ou virar ela! Tá, mas... Eu não pode levantar nem virar! Ela precisa ficar aqui! Posso... Posso sugar aqui? Não! Meus filhos, hein? É porque você pôs um canudo! Alguma coisa tem esse canudo aí, senão ele ia colocar, né? É... Cara, não... Deixa eu ver... Eu não posso encostar na garrafa, não? Na garrafa eu não posso encostar nela! Não! Você pode encostar! Você pode encostar! Você só não pode levantar ou virar ela! Se eu apertar ela assim... Vamos lá! Uma boa ideia, né? Isso aqui não funciona, não! Sei lá, cara! Ah! Faça a menor ideia! Eu não posso tirar meu título de... Ai, meu Deus! O cara que esconde coisa! Escondeu o que aí, Davi? Ah! Eu escondi aqui uma bexiga... Ah! E um grampinho aqui pra me ajudar! Você vai ver como! Meu Deus! O que que vem lá? Vocês entenderam já o que que ele vai fazer, né? Deixa eu pegar o grampinho aqui... Olha só! Pegar e... Deixa eu segurar aqui então... Deixa eu te põe... A... Tá segurando aí, pode põe! Aqui! Nossa! Ela funcionou, né? É, funcionou! Ela escapou, saiu voando! Mas, ó... Olha só! Foi um pouquinho de água aqui! Se não tivesse escapado, teria ido mais! Teria ido mais, né? Tá bom, né? Ó, depois eu explico o meu aí... Primeiro eu quero saber o seu desafio! Ah! Depois você conta pra galerinha aí! Que a galera em casa quer saber! Como que... Uhum! Assoprou aí em cima e a água saiu daquele jeito... Põe mais lá no cantinho, ó! Tá! Então vamos lá! O meu desafio é o seguinte... É só um papel amarelo! Eu tô vendo esse papel amarelo... Desde o começo do vídeo! Eu tô tentando imaginar o que que... Então é o seguinte... Eu quero que... Você faça esse papel... Tem apenas um lado! Um lado? Apenas um lado? Uhum! Pera, mas aqui ele já tem dois! É impossível! Tem um jeito de deixar esse papel com apenas um lado! Pera, é impossível! Tudo tem dois lados! Na ciência nada é impossível! Aí você me ferra! Posso dobrar assim? É que eu não sei do jeito que você vai fazer! Então eu não sei se eu posso dobrar! Você tenta aí! Tem um negócio aqui! É que ela tem que ser uma fita grande! Daí eu saio e colher uma na outra! Hum! Tá estranho! Isso aqui! Não sabe? Não! Pera! Vai lá que você consegue! Ajuda! Eu faço e te mostro ainda! Então faz aí! Faz! Ó! Deixa eu pegar aqui, ó! Ah não! Eu já deixei um pronto aqui, ó! Tá aqui, ó! Tem só um lado! Tá vendo? Daí você tá perguntando, ué! Mas como assim só tem um lado, né? É! Tem dois lados! Eu vou te mostrar! Ó lá! Pega a caneta! Eu vou colocá-la aqui, ó! Ah! Entendi! Ó! Eu vou... Tô riscando aqui, ó! Tô riscando! Tcharam! Mas sempre vai ter dois lados! Não! Tem um lado! Ou seja, se tivesse dois lados, ó! Não ia conseguir fazer um risco no papel sem tirar a caneta do papel! Eu coloquei a caneta no papel e não tirei! Ou seja, ela tem apenas um lado! Ó! Pera! Você ia olhar, ó! Não, pera! Eu me confundi aqui! Não presta isso daqui! A gente vem passando... Tá indo! Ela só tem apenas um lado! Eu me confundi nessa, pai! O nome disso daqui é a fita de Mobius! Foi um matemático alemão que inventou isso aqui, que desenvolveu essa geringonça toda! Nossa! O nome dele é Auguste Ferdinand Mobius! Ele fez isso daqui em 1858! Meu Deus! Vocês têm noção? Ó, deixa eu mostrar pra vocês como que faz! Você vai pegar essa fita, vocês têm que dar uma volta assim, ó! Ó! Você dá uma volta e cola uma na outra! Ela fica assim, entrelaçada, até que você prende aqui com uma fita ou cola! E aí, quando você for fazer o risco, você coloca a caneta e não tira mais! E aí você mostra que ela só tem um lado! Isso daqui eles usam muito em correias de transmissão, porque daí, como ela só tem um lado, né? Ela vai gastar a correia por igual! Entendi! Então ela tem essa dobradura doida aí! Nossa! E ó, o que vocês acharam? Legal isso aqui, né? Uhum! Isso aqui fica uma dica aí, até pra gente fazer um vídeo só sobre esse negócio doido! Agora eu vou explicar o meu desafio aqui! Explica esse teu desafio aí! Deixa eu pegar aqui! Esse aí! Então, dentro da bexiga tem o ar, né? Que a gente coloca o ar dentro! Daí, dentro dessa garrafa também tem ar! Uhum! Daí, o ar dessa bexiga empurra o ar da garrafa! Uhum! O ar da garrafa empurra a água! Daí, qual é a saída da água? É o canudo, né? O canudo! Sim! Por isso que deu certo, porque sem o canudo não... Ah, mas se for pegar desse jeito, eu poderia ter assoprado aqui, então? Sim, ó! Funciona! Deixa eu tentar aqui, ó! Ó, deixa mais perto aqui! Ó, uma meleca! Se eu soubesse, o dia era só assoprar! Era só eu ter assoprado! Nem precisava da bexiga, né? Você viu? Tô sofrendo com bexiga! Então tá bom, então, olha! Mais uma experiência com ar! E o bom que é, você não tem vela, né? É! Mas então é isso aí, galerinha! E aí, galerinha! O que vocês acharam aí do nosso desafio de hoje? Legal, né? Sim! Eu nem imaginava que alguma coisa poderia ter apenas um lado! É, então! Essa fita de imóveis, né? É... Tanto que eles usam esse como um símbolo do infinito! É, porque se a gente ficar ali com a caneta, toda hora nunca acaba, né? Não acaba nunca, né? É um risco só, né? Sim! E um lado também! É, mas ó, e o teu desafio também foi bacana ali, cara! É! Se eu soubesse, eu tinha assoprado, né? Ficar pensando ali, sem bater, apertar... É, nem precisava da bexiga, mas era melhor! Exatamente! Fica mais fácil ali, né? Sim, bem mais fácil! Mas é isso aí, galerinha! Então, se vocês não viram o desafio da semana passada, a gente vai deixar o link aqui embaixo pra vocês assistirem! E se vocês gostaram do vídeo, já vai deixando o seu like! É isso aí, galerinha! E a gente vai se ver sempre aonde? Aqui na Terra do Contrário! Até mais, galerinha! Tchau, tchau! Tchau, galera! Uh! Fui! Fui! Tchau, tchau!